19 de fevereiro, a bateria. Em linguagem maçônica, bateria significa aplauso e ordenamento. Os aplausos são feitos pelo bater das mãos. Os que impunem o malete aplaudem batendo-os no tampo do trono. A bateria pode ser simples ou tríplice. Ela é feita em diversas modalidades. Bateria do grau, com tantos golpes quanto forem os anos de graus, incensantes, quando os golpes e maletes e as palmas são contínuos. Em caso de luto, a bateria é feita por leves golpes, com a palma da mão direita sobre o antebraço esquerdo. Ao abrirem-se os trabalhos da loja, é feita a bateria e a exclamação. O som abafado de percussão destina-se a neutralizar os fluidos negativos existentes. Usa-se também para interromper alguma discussão áspera e inconveniente. O venerável mestre ergue-se empunhando maletes e diz pela ordem, determinado que todos se levantem e passa a comandar uma bateria. Depois, senta-se e reencenta os trabalhos interrompidos. A pausa tem o dom de acalmar os excessos. O ponto principal da bateria é o som específico que emite e que envolve a todos os presentes. A bateria é feita ao abrirem-se os trabalhos e no encerramento. A forma compassada do bater das mãos cria um ambiente favorável percebido pelos presentes.